É nestas condições que estas crianças buscavam o ABC, por baixo de árvores e sem qualquer condições. No tempo chuvoso mesmo, principalmente, quando cai chuva, era difícil trabalharmos. Só o poeira, exatamente, podemos também dizer assim. Para se inverter o quadro e melhorar o processo de ensino e aprendizagem na localidade, a administração de Malage, em parceria com o Fundo de Apoio Social, FAS, construiu no setor uma escola primária com seis salas de aula devidamente apetrechada. Com esta nova estrutura acredito que teremos já um ensino melhor e seguro. Para que os alunos não tenham dificuldades com a falta de material didático, estes estão a beneficiar de kits escolar. Face às novas condições que agora possuem, estes meninos já pensam no que serão no futuro. Quero ser leitura. Quando os outros estão doentes e começam a dar comprimido, vão ficar melhores. Os encarregados de educação mostram-se satisfeitos com as novas condições para a formação dos seus educandos. O setor do Lau conta com 12 aldeias e para este ano letivo, cerca de 300 crianças estão inseridas no sistema.